O calçamento foi colocado até a metade da rua. Na outra parte, é poeira e buraco. Este é o bairro Pedro Patrício, na cidade de Timon, no Maranhão, onde a água só chega para alguns moradores. A distribuição da água é péssima mesmo. Desse pedaço de rua para cá é péssima demais a água. Não tem água de jeito nenhum, só à noite, mas durante o dia... Os moradores reclamam da falta de água aqui na comunidade, mas o poço fica a poucos metros das residências. E o que a gente percebe, olha só, tem água, mas é mal distribuída. Um outro problema que atinge os moradores é que aqui no terreno onde fica o próprio poço está servindo de encontro de viciados em droga. Esta senhora mora ao lado do terreno e denuncia a presença de viciados. Eles usam drogas aqui principalmente durante a noite. O acesso é livre, já que o local não é murado e não tem vigilante. A situação aqui é ponto de droga, estou usando droga. Banheiro, que aqui virou banheiro, que eu lhe mostrei, onde isso aqui está aí. Quando é de noite, está essa torneira aí, eu não consigo mais dormir. Eu sou vizinha daqui e não consigo mais dormir aqui, de jeito nenhum. E eu quero que mure aqui. E um problema atrai o outro. Por causa disso, os assaltos são diários. Os dois filhos desta dona de casa já foram assaltados. Ela se emociona ao falar do caso. Eu vejo, qualquer hora a minha filha está morta. A vida é triste. Já colocaram arma nela? Já, duas vezes. A moto no chão, é triste. Os moradores querem que os problemas se resolvam. Isso aqui é falta de vergonha, de respeito, de educação, falta de tudo. Porque aqui todo mundo paga suas contas em dia, todo mundo paga seus impostos. A gente está pedindo nada mais do que nossos direitos. Se você está entrando aqui agora, porque está sem chover. Porque quando chove, é que ninguém entra. Porque o mato fica em cima. O perigo aqui é enorme. Aqui, que dia foi? Essa semana, teve assalto aqui na rua. Teve até tiroteio. Aqui, se desse a passar no carro da polícia, pelo menos duas vezes por dia, já seria uma grande ajuda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.